Oi pessoal, eu agradeço a vocês que vieram nesta manhã para a gente poder falar sobre a palavra. Vamos orar. Santo Deus Pai, o Senhor está dentro da nossa vida, está nos conduzindo, está nos conduzindo para o caminho que o Senhor quer nos levar. Agradecemos porque o Senhor nos formou. A nossa igreja estava passando tão confortavelmente e estava tendo mais, Deus, através da nossa igreja. Quando a gente vê a vontade da sua vontade sendo realizada junto com Deus, nós queremos ir pelo caminho do Evangelho. Essa vez, diante da grande conferência, queremos receber a Tua graça e todos nós, não na teoria, mas de verdade, nós queremos ver Deus vivo e trabalhando. Que o Senhor conceda a Sua graça para os irmãos. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, vamos ler Atos, capítulo 8. Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Disponte, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo seu tesouro, que vier adorar em Jerusalém, estava de volta, e, assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, Compreendes o que vens lendo? Nós lemos até aqui. Depois que vocês receberam a salvação, Deus está vivo e começa a trabalhar dentro de nós. Então, parece que a gente simplesmente está vivendo, mas antes, o meu julgamento, será que isso é bom, é ruim? Então, a gente tinha o nosso julgamento. Então, a gente vivia seguindo conforme o julgamento da nossa mente. Mas, quando a gente vê na Bíblia, com certeza, Deus está conduzindo a nossa vida. Tem várias vezes que a gente consegue perceber isso. No livro de Atos, tem muitas histórias, e dentre elas é qual? Quando os discípulos estavam presos, Jesus abriu a porta e falou para eles irem pregar essa palavra para as pessoas. Então, os discípulos estavam presos ali na prisão, só que aí o Senhor abriu aquela porta e ninguém conseguiu prendê-los. Tem essa palavra em Atos, e essa palavra que nós lemos hoje é sobre a palavra que o Felipe pregou para o Eunuco da Etiópia. Ele estava pregando em Jerusalém e, de repente, ele falou, despante e vai para o lado sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. É muito longe esse caminho. E, quando ele foi ali para aquele caminho deserto, o Eunuco Etiópia estava de carroça voltando para a Etiópia, e ele estava lendo Isaías no caminho. E o Espírito Santo de Deus falou, se aproxima desse carro, se aproxima. E, quando ele se aproximou, ele perguntou, compreende-se o que vem lendo? E aí ele pregou o Evangelho. E, depois, na Bíblia, a gente vê que o Saulo, ele foi para Damasco, ele estava indo para Damasco para prender os cristãos, mas, um dia, ele estava indo para Damasco, e aí veio uma grande luz e ele desmaiou ali, e aí Jesus Cristo falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegues. Vai, entra na cidade, porque eu tenho um trabalho para você. Em Atos capítulo 9, Paulo, ele escutou, ele mesmo escutou a voz de Jesus Cristo. No capítulo 10, fala sobre o Cornélio, e ele estava orando, é, Pedro estava orando, e, de repente, ele falou, é, ele falou, ele estava orando, né, o, o Cornélio, e falou para mandar uma pessoa para Jope chamar o Pedro. Pedro, então, Pedro, ele queria comer, e, quando as irmãs estavam preparando, de repente, o Pedro estava orando, desceu um lençol do céu, e falou, e falou, Pedro, mata e come. Não, eu nunca comi coisa imunda nenhuma. O que Deus purificou, não consideres imundo, né, e, na terceira vez, alguém chamou lá de fora, e, aí, o Espírito Santo falou, vai, desce, vai com ele. Quando a gente vê na Bíblia, com certeza, Deus tem um plano para nós, e tem um outro pensamento que está arrastando a gente, diferente dessa vontade de Deus. E a gente, através da palavra de Deus, a gente pode saber a vontade dele. Então, ele está falando isso para todas as pessoas, né, então, tem vezes que Deus fala através do Espírito Santo dentro dele, e tem vezes que ele fala através do, da Bíblia. A gente lê a palavra, então, a gente, como a gente não tem certeza que é Deus quem está falando, tem vezes que a gente fica, assim, com um pensamento vago e deixa passar reto. Então, vocês procuram a verdadeira vontade de Deus, se vocês abrem seus ouvidos para Deus, com certeza, Deus vai conduzir vocês para o trabalho dele, mas a maioria das pessoas estão fechando seus ouvidos para Deus, leem a Bíblia de uma forma vaga, vão trabalhar. Sem a condução de Deus, há muitas pessoas que estão seguindo a Deus dessa forma. Então, mesmo que vocês rejeitem a Deus, mesmo que vocês neguem a vontade de Deus, porque vocês são enganados por Satanás, Ah, eu estou rejeitando a vontade de Deus, estou rejeitando a palavra de Deus. Então, simplesmente, as pessoas são arrastadas por isso. Em 1986, eu fiz uma conferência no ginásio em Pulsado. Antes disso, o pastor, em 1986, ele faleceu. Quando o pastor O estava vivo, ele falava para mim, pastor Oxuparque, naquele tempo, o pastor O estava na igreja de Pulsar, e ele falou, eu tenho um sonho, é o que faça a conferência no junezo Munguangé. E naquele tempo, tinha a escola Isabel, era uma escola feminina. E como ela estava... Então, naquele tempo, em Pulsar, não tinha um lugar tão grande como esse, para 1.200 pessoas. Aí, o pastor Oxuparque, ele falou para mim, eu vou convidar o pastor Oxuparque, e o meu sonho é fazer uma conferência aqui, nesse ginásio. Então, naquele tempo, a gente fez conferência no centro de retiro, mas a gente nunca fez, num outro, num ginásio. Então, a gente não sabia como fazer. Então, a gente estava, assim, meio perdido. Em 1985, aquele pastor falou isso, e assim, ele faleceu. Depois que ele faleceu, a gente foi para aquele ginásio que o pastor O tinha falado, e é muito bom. E tudo estava correndo muito rápido. Aí, um cunhado meu, eu fiz um pedido para ele, ele me passou o cartão de visita para uma pessoa que trabalha com essas coisas, na televisão de religião, aí, ele passou na televisão sobre essa nossa conferência, fez propaganda. E tinha uma pessoa que eu conhecia, ele fez uma propaganda no canal da NBC, e pela primeira vez, no canal da NBC, apareceu a minha foto, e a gente fez também uma... a gente fez também da nossa... da nossa conferência. Tinha uns 30 pastores da nossa missão naquele tempo. A gente fez os pôsteres e cobrimos todo o seu com os pôsteres da conferência. Então, no primeiro dia da conferência, foi preenchido os 1.200 lugares, quase não sobrou. E eu preguei sobre os quatro leprosos. depois que acabou a conferência, eu falei para as pessoas levantarem a mão quem queria receber a salvação. Na nossa igreja, fora os irmãos da nossa igreja, todas as outras pessoas levantaram a mão. naquele tempo, tinha uns 400 irmãos e o restante era tudo pessoas novas. Tinha umas 600 pessoas novas, mais ou menos, né? E quase todos eles levantaram a mão. Foi a primeira vez que eu experimentei isso na minha vida. Aí eu falei, por favor, sentem-se, pessoal. somente levante-se aqueles que querem ter a certeza da salvação. E todo mundo se manteve em pé. E naquele dia, depois que acabou o culto, cada pastor da nossa visão começou a pregar para 10, 20 pessoas. Centenas de pessoas receberam a salvação. Eu fiquei muito agradecido diante de Deus. No segundo dia, à noite, a gente conversou, né? Nossa, se todas essas pessoas receberem a salvação, então, a igreja de Pusano vai ficar muito pequena, né? Então, vamos fazer outra igreja. A igreja de Seul, né? Aí a gente começou a procurar a igreja na parte sul, na parte noroeste, né? de Seul. E, por causa daquela conferência, a gente fundou duas igrejas. Então, durante essa conferência, duas igrejas foram fundadas e começou a encher as nossas igrejas, né? E eu comecei a ficar, eu fiquei tão feliz com isso. Agora também, eu me lembro claramente ainda da conferência que a gente fez naquele ginásio. os irmãos ficaram tão felizes. Os seminaristas, eles entraram para a nossa igreja, começou a surgir muitas pessoas que receberam a salvação. em 1984, pela primeira vez de Tegu, eu vim para Seul. Desde 1980, a partir de 1980, eu comecei a pregar na colônia dos leprosos. Então, os pastores leprosos, eles se encontraram comigo, receberam a salvação. De vez em quando, os pastores leprosos, eles vinham para o nosso seminário, faziam um estudo bíblico. E eles entrando na nossa igreja, a gente ficou tão feliz. E os irmãos, iam para colônia dos leprosos, ganhavam ovos. Em 1984, depois que eu vim para Seul, os pastores leprosos, eles vinham para Seul de vez em quando. Porque eles eram leprosos, eles ficavam sem graça de ir para vir para o nosso apartamento. E quando era bem escuro, eles vinham à noite, eles pegavam o elevador. E a noite inteira a gente fazia estudo bíblico. Eles ficavam tão felizes de madrugada. Todos eles voltavam para suas casas. Mas teve uma vez, a gente fez estudo bíblico a noite inteira com os irmãos e um pastor um dia chegou e falou para mim, pastor, eu quero escutar um pouco mais a sua palavra e depois eu quero ir embora. eu falei sim, tá bom. Aí a gente tomou café da manhã e fizemos um pouco mais de comunhão, aí ele falou para mim, pastor, esse testemunho de eu receber a salvação, eu gostaria de ir para um canal de televisão e testemunhar sobre isso. Aí, como eu tenho meu cunhado, eu falei, eu liguei para o meu cunhado. Tem um pastor que eu conheço e ele é pastor de uma igreja presbiteriana e ele é leproso, ele queria fazer um programa na televisão. Aí ele chamou. Ele foi para esse canal cristão e aquele pastor daquele canal deixou ele pregar. e depois que acabou a pregação na televisão, ele veio até mim. Eu estava conversando com o meu cunhado e ele falou, pastor, eu queria fazer também esse programa num outro canal de televisão. Aí o meu cunhado, ah, você quer ir para um outro canal? Ah, ele é meu amigo desse outro canal, então eu vou ligar para ele e daí você vai lá visitar uma vez. Aí depois de um tempo, a gente fez um retiro num lugar e naquele tempo, antes de fazer esse retiro em Tegu, quando eu estava em Tegu, o pastor Kim Munion lá, ele estava, ele era pastor, ele era uma pessoa do Sissi e ele recebeu a salvação. E ele frequentava, ele era da faculdade de Tegu e tinha pessoas assim, muito esforçadas ali. Mas, indo para essas colônias dos leprosos, eu comecei a conhecer muitos leprosos. E tinha uma igreja chamada Samsung lá, ali e um desses, e um dos dos leprosos era próximo desse pastor. Então, ele era leproso naquele tempo, mas ele sarou, ele falou que ninguém sabia que ele era leproso, nem os filhos dele. Então, é um ancião que frequenta essa igreja Samsung, aí um dia, ele veio para mim e falou o quê? Na igreja de Samsung tem uma, um jovem que ele é da faculdade CCC e ele é muito bom esse estudante. Eu gostaria que o senhor se encontrasse com ele uma vez. E eu me encontrei com ele, ele veio de CCC e ele falou para eu pregar por uma hora lá, e eu preguei. E eles se assustaram naquele tempo, 20 pessoas daquele CCC vieram para a nossa igreja e começaram a receber a salvação um por um. Então, esse irmão Kim Jong começou a ir para esses encontros e ele começou a testemunhar sobre a salvação dele E aí, essas pessoas vieram e começaram a reclamar para mim porque ele começou a pregar para outras pessoas e essas pessoas daquele lugar vieram reclamar para mim. E naquele tempo, no nosso país, não tinha um lugar amplo para a gente poder fazer o nosso retiro. Só nesse CCC era um lugar que se reunia 600 pessoas e a gente alugou aquele lugar. A gente alugou e o que que a gente fez? Pelo nome do pastor Osung-gyu a gente fez o contrato, a gente tirou o meu nome. Então, fizeram uma na televisão passaram que eu ia fazer uma conferência. Então, um dia antes de fazer a conferência, eu fui para esse CCC. E, quando eu fui, eu tinha dois responsáveis para fazer ali a conferência e eles queriam se encontrar comigo. E eu fui. Quando eu entrei ali, aquele professor olhou para mim e falou por acaso, o senhor é o pastor Oxuparque? Eu falei sim, sou eu. Pastor, está uma confusão agora. então, as igrejas estavam ligando e falando por que você alugou esse lugar para o pastor Pagoksu? Então, estava uma confusão. E a gente pensou, agora não vai mais dar, né? Mas aí aquele professor falou o pastor o pastor Kim Jukon, ele também recebe muita perseguição da outra igreja, das outras igrejas. Ele não sabia nada quem era o pastor Oxuparque. Antigamente, ele trabalhava no Navigator e falou que ele ligou para aquele lugar que ele trabalhava antigamente. Senhor, professor, o senhor conhece o pastor Oxuparque? Ah, sim, conheço muito bem. Quem é o pastor Oxuparque? Ah, é só falar que ele tem a mesma vida espiritual que eu. quem é o pastor Oxuparque? Ah, é só você pensar que ele tem a mesma vida espiritual que eu. Então, pensou, ah, então, o pastor Oxuparque é o verdadeiro servo de Deus. Ah, então, ele está sendo perseguido. Então, tinha dois, tinha dois palestrantes e mandou um voltar para casa. E ele falou, dessa vez, eu vou resolver tudo, eu vou me responsabilizar por tudo, você não se preocupe. E ele falou para mim, pastor, pode fazer a conferência à vontade, a gente vai lhe ajudar. Eu fiquei tão grato diante de Deus. Ah, é assim que Deus está nos protegendo, está nos ajudando. Naquele tempo, fazendo o estudo bíblico lá no Sississi, eu fiz sobre o tabernáculo. No tabernáculo tem a bacia de bronze, tem o candelabro, tem a mesa de pães, tem o incensário, as pessoas gostaram tanto. Depois que a gente acabou, a gente queria entrar no estudo grupal, aí uma pessoa falou que era funcionário ali e falou que queria se encontrar comigo. Aí eu falei, mas agora é reunião de grupo, então depois que acabar eu vou me encontrar com você, mas ele estava ocupado e fui. Aí depois de alguns dias veio um telefonema para mim, pastor, eu queria me encontrar com o senhor, eu fui duas vezes para me encontrar com o senhor e não consegui, vamos nos encontrar, e eu me encontrei com ele. Ele escutou a minha pregação e essa pregação tinha que aparecer num canal de televisão e ele veio pedir para fazer isso. Aí eu falei, você sabe quem é quem sou eu? Ele falou, não, não sei direito. Eu não pertenço a alguma religião, mas eu não sei como as pessoas pensam sobre mim. Aí eu falei, você sabe como as pessoas pensam sobre mim de outras religiões? E mesmo assim, você quer que eu faça o programa? Eu falei tudo para ele. Ele falou, é? Tá, então, pastor, se o senhor só me der uma fita de pregação sua. Então, assim, eu vou tentar passar no canal de televisão falando com o meu diretor. Ah, eu não tenho, né, grava, é fita de pregação, mas eu vou fazer uma e vou te dar. Aí ele foi embora. então, eu e aquele pastor leproso, a gente foi para o canal de televisão, aí, quando eu fui lá, naquele canal, aí, perguntaram com quem eu tinha me encontrado, aí, eu falei sobre aquele funcionário, então, o diretor mandou eu esperar por ele, aí, o funcionário falou, diretor, é ele, é ele, né, aí, falou, ah, ele é meu cunhado, né, ele falou, ele me apresentou assim para o diretor, aí, ele falou para eu sentar com ele, aí, ele deixou o pastor leproso, e falou que queria fazer um contrato comigo, foi assim que a gente começou a passar na televisão, eu jamais havia imaginado isso, mas Deus estava conduzindo dessa forma, então, a gente fez esse horário, por três meses, a gente passou na televisão, e mandaram a gente trocar o nome do programa, então, a gente subiu também o ponto de bop, né, ali deles, falou que umas 250 pessoas assistiam aquele programa, aí, eu passei para o canal Ásia, e eu recebi o horário boa notícia, né, era duas horas por semana, um era 15 minutos, e outro programa era 30 minutos, e deram para o outro pastor 15 minutos, e para mim deram 30 minutos, e foi tão gracioso esse momento que a gente fez, e depois, quando eu estava gravando a pregação, os funcionários sentavam do meu lado, escutavam, aí depois a gente escutava, a gente conversava tomando chá, então, nossa, a gente foi tão feliz, né, fazendo aquele programa, e por minha causa, falou que surgiu um funcionário que só fazia fita cassete, e tinha outro que, nossa, tinha centenas de cartas que vinham para mim, né, e dessa forma, as pessoas começaram a chamar a gente de hereja, e o canal de televisão falou que não, não, não tem nada de errado com a pregação dele, a gente não conhece bem o pastor Oxuparque, mas se vocês quiserem se encontrar com ele pessoalmente, a gente pode fazer, marcar esse encontro, quando eu vi isso, realmente Deus, todas as coisas, Deus, ele tem a vontade de fazer através de nós, eu vi esse coração nele, em 1986, depois que a gente acabou a conferência, em 87, a gente teve, a gente parou a transmissão, né, na TV, se o pastor, as outras igrejas falam, se o pastor Parque continuar pregando, então a gente já não vai mais ser participante com vocês, a gente vai ficar contra vocês, eles começaram a ameaçar, por isso, os irmãos falaram para mim, vamos para casa, e a gente foi tomando um chá ali, e eles começaram a chorar, a gente não podia fazer isso, pastor, vamos só descansar um pouquinho, ah, tá bom, vamos então, porque eu pensei assim, quem abriu as portas daquele canal de TV foi Deus, então, para mim não tem problema, então, fazendo esse estudo sobre o Gênesis, quanto eu vou fazer, quanto mais eu vou ter o tempo, eu vou durar nesse canal, eu fiquei pensando, então, no começo eu não preguei o evangelho, para aumentar o número de ouvintes, então, eu comecei a falar para ser bom para as pessoas ouvirem e depois escutarem mais, então, o ibope estava subindo, a audiência estava subindo, aí chegando num certo ponto, eu já não consegui, não poderia mais pregar o evangelho, aí um dia, depois que acabou o culto de senhoras, veio o telefonema do canal de televisão, o responsável falou, pastor, vem agora para a transmissora, aí eu fui, e aí a gente foi para a sala de gravação, aí eu pensei, ah, Deus está me dando esse último momento para eu pregar o evangelho, aí eu preguei o evangelho, eu preguei por uma hora, preguei por duas horas, aí lá na transmissora, eu perguntei, eu posso pregar um pouco mais? Não, ele perguntou, pode pregar um pouco mais? Aí eu falei, se vocês me deixarem, eu prego o dia inteiro, eles ficaram assustados, por quê? Normalmente as pessoas preparam a pregação de oito minutos, eles têm dificuldade, então, para mim, está bom, quarenta minutos, duas horas, não tem problema para mim. Vamos pregar mais uma hora? Vamos, então. a gente fez três horas de gravação. Depois de três horas de gravação, pode fazer mais? Pode, pode, mais uma hora? Sim, sim. Então, eles ficaram assustados, por quê? Quatro horas direto de pregação. Eu queria, na verdade, pregar por dez horas, né? Depois, pregamos três horas, e depois quatro horas, aí eles falaram, ah, pastor, o senhor deve estar cansado, né? Agora, por hoje chega e da próxima vez continuamos. E por quatro horas, eu preguei o evangelho. E assim, o programa acabou. O que Deus faz é surpreendente. Então, eles me deram motivo qualquer para parar a transmissão e veio um monte de carta. Metade era dos irmãos da nossa igreja. Quando eu li, né, a carta, dava para perceber que eram irmãos da nossa igreja. Depois que a gente acabou, né, fazendo essa transmissão, a gente decidiu publicar o livro do Segredo do Perdão dos Pecados. Pessoal, quem é que quer fazer, quem é que quer publicar um livro evangélico? Naquele tempo, tinha uma lei, tinha uma lei que não deixava fazer, publicar, né, esses tipos de livros religiosos. então, eles falaram, ah, agora vai ter uma, agora vai ter liberdade, né, então, com certeza, eles tinham essa lei de que todo mundo tinha liberdade de expressão, também de religião. Mas a gente não podia ter essa autorização para fazer esse livro. Se a gente conseguisse essa autorização, então, se a gente falasse que não ia dar, aí eles falavam, ah, não vai dar, mas por que não vai dar? E por que não estava dando a autorização? A gente não podia nem publicar o livro. então, que editora, né, vai querer publicar o livro de uma pessoa que não tem autorização? Ninguém queria. aí uma pessoa falou, tem uma editora religiosa, você não quer se encontrar com o diretor deles? aí eu liguei, aí eu falei, eu sou o pastor Oxupar, que eu gostaria de me encontrar com o senhor. Aí eu me encontrei com ele. Eu estava conversando com ele, e ele tinha saído de uma faculdade de teologia. Como ele saiu de uma faculdade de teologia, então tinha alguns missionários daquele lugar que ele estudou que eu conhecia. Então, dois missionários, eles estavam na Coreia, quando eles escutaram, então eles foram procurar por um estudante que eles escutaram que estava ali, que tinha sido discípulo deles. E eles começaram a conversar em coreano, mas eles não estavam na Coreia, eles estavam em outro país. Aí eles falaram o que para esse estudante? Se você for para a Coreia, você se encontra com o pastor Oxupar. E ele perguntou se eu conhecia aqueles missionários, eu falei, sim, conheço. Aí ele ficou tão feliz, conversando, ele levou o que eu escrevi, hoje em dia tem o CD, o disquete, mas naquele tempo ele levou uma pasta de folha, e eu falei, eu quero publicar esse livro. Aí ele falou o que para mim? Ano passado, em 1987, a gente publicou um livro, mas não conseguimos vender tudo, então a gente teve um prejuízo de 40 mil dólares, é um grande dinheiro naquele tempo. E aí eles decidiram o que? eles chamaram a pessoa que era da editora e ele veio para mim e falou, ah, pastor Oxuparque, o que o senhor, o que lhe traz aqui? Eu me assustei, né, porque eles olharam para mim e falaram, ah, pastor Oxuparque, aí eu, ah, me desculpa, senhor, mas eu não me lembro bem de você. Aí eu falei, é, você não vai se lembrar, o senhor não vai se lembrar, porque eu me encontrei, eu participei várias vezes da sua conferência e com a sua conferência eu tive certeza da minha salvação. Então Deus estava conduzindo tudo e foi publicado o livro. Então a gente pagou 50 mil, 58 mil, né, mas aí a gente pediu desconto de 15 mil dólares. Até agora, desde que, desde que aquela editora surgiu, nunca falaram, nunca publicaram mais de 3 mil livros, né. Aí eu falei, ele perguntou, mas se não vender tudo, eu falei, ah, não se preocupa que eu vou comprar então. Então eu dei pra ele, é 25 mil dólares, né, por causa do livro, é 2.500 dólares por causa do livro. Daí ele me ligou depois, aí ele perguntou, pastor, o senhor leu já tudo? Sim, pastor, eu quero trabalhar junto com o senhor, permita que eu possa trabalhar contigo. Aí depois, algumas das pessoas começaram a ler pra corrigir, aí leram, e eles começaram a ser transformados. E esse livro, depois que começou a ser publicado, nossa, começou a vir muito telefonema, é um livro, é um livro herege. E como aquele, aquele diretor da editora, ele era um teólogo, aí ele foi pra um pastor e perguntou, a gente é justa pecadora, e aquele pastor falou, a gente é pecadora, e começou a surgir um monte de problema por causa disso. Depois, aí ele falou, depois de uma semana, ele falou, pastor, eu quero publicar o seu livro. E eles começaram a ficar muito assustados. E assim, desculpa, tá, eu vou fazer esses oito mil livros, mas, eu vou publicar de novo, mas eu não vou colocar primeira edição, não vou colocar segunda edição, vou colocar primeira, tá? Aí eu falei, não tem problema, isso não importa. aí eles perguntaram, pra onde quer que eu mande? A gente tinha uma igreja ali, aí veio um caminhão bem grande com o livro, aí eu liguei pra aquela igreja, aí eu liguei pros irmãos, quem quer o livro do perdão dos pecados, então vem, Daí, na hora, surgiu um monte de gente, e ele se assustou. começar IYF, Good News Corpse, eu leio a palavra enquanto eu oro, de vez em quando, tem vezes que eu utilizo o meu método, mas, às vezes, Deus fala o meu coração, lendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, eu não tenho como rejeitar essa voz de Deus. então qual é a diferença das outras igrejas com a nossa? É que dentro da nossa vida, nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um indo pelo seu próprio caminho, mas depois que a gente recebeu a salvação, a gente já não segue mais o nosso próprio caminho. Deus, ele decide cada passo nosso, e ele está nos conduzindo. Ele falou para Filipe, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e ele se encontrou com o Eunuco de Etiópia e pregou o evangelho, falou para o Pedro, vai e prega o evangelho para o gentil, para o estrangeiro, ah, mas estrangeiro, então, mata, mata e come, aí ele falou, nunca come coisa imunda nenhuma, não considere-se imundo o que Deus preparou. Então, ele jamais tinha pregado para um gentil, mas desde que ele pregou para o Cornélio, Pedro começou a pregar para os gentios. então, então, cidade de Samaria, Jerusalém, todas as cidades Deus estava conduzindo. Então, só com a salvação que a gente recebeu, indo pela cobiça da carne, desejo cobiça da carne, mas cada um de vocês, Deus tem um plano e ele está querendo conduzir cada um de vocês. E foi assim até o dia da sua salvação. Ah, eu me tornei pastor, eu estou na igreja, agora é só pregar no domingo. Não, não é assim. A cada momento, Deus está nos conduzindo, mas é porque vocês estão cheios do seu pensamento, né? Mas saiam uma vez dessa terra, saiam desse mundo, e só você e Deus tenham esse momento de você e Deus se encontrarem conversando e pensando na palavra. No começo você não sabe, mas o que Deus quer fazer comigo, como ele quer me conduzir, você vai começar a sentir pouco a pouco isso tudo. Então, o Espírito Santo vai começar a conduzir vocês a o que Deus deseja fazer através de mim. Eu posso perceber isso, descobrir isso. Com certeza, pessoal, é porque vocês só escutam a voz do mundo, mas se vocês silenciosamente ouvirem, fecharem os olhos e pensar sobre a palavra, orar pelo coração, se vocês fizerem isso, vocês, pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai te conduzir. Se vocês pensarem, receber salvação para o céu, só ofertar um pouquinho, fazer um trabalho voluntário. Então, vocês não vão escutar a voz de Deus. Ontem de manhã, eu falei para vocês como vocês devem pregar o Evangelho. Irmãs, embora vocês estejam ocupadas, mesmo que seja uma pessoa, duas pessoas, não tem problema, mas criem estudos bíblicos, segunda, terça, qualquer dia que seja, estudantes, uma vez por semana, reúnam-os, compra um sorvete, uma bolachinha, ensina o Evangelho depois que eles receberem a salvação, ensina também como a gente tem que pregar, e preguem na escola deles. O meu filho, ele estava pregando na escola e chamaram ele de herege e falou que, nossa, deu uma briga. Brigaram feio. Falou que ele bateu um monte na pessoa. Aí o professor falou para ele. Aí ele contou para o professor, sim, e falou que brigou falando, é isso, o professor brigou com ele, falou, é isso, Herége, o que você está falando para as crianças? Se vocês ensinarem cada coisa para as crianças, desde criança, desde pequeno, o meu filho, quando tem conferência, embora ele fosse criança, o Sonugi, o Sonnyongi, né, falou que eles participam das conferências. Por quê? É assim, esse tipo de vida é normal. Eu fui para a Rússia e essa pessoa, ele viajando de moto, ele vive a vida assim. ele pegou a filha e foi para São Petersburgo e a filha se assustou. Pai, essas pessoas são muito estranhas, tem pessoas que vivem em casa, porque vivem na rua, né, então, essa criança perguntou, nossa, como é que consegue viver nessas casas? então, as pessoas vivendo no mundo pensam que isso é o normal. Pessoal, quando a minha filha estava no ensino fundamental, então, a escola é importante, mas não mais importante do que o evangelho, então, principalmente sábado que tem casamento, ela tocava piano, aí eu falava, hoje não vai para a escola, vai tocar piano no casamento, ela falava assim, aí eu falava, não, não vai para a escola hoje, fica em casa, vai para a igreja. No mundo, a gente se formando no primeiro, segundo grau, tem pessoas que é importante, é importante, né, estudar mais, é muito mais importante você poder abrir a Bíblia e estudar a Bíblia na igreja. Todos os nossos conceitos que a gente aprendeu até agora tem que mudar. Vocês vivendo no mundo, ganhando dinheiro, vocês pensam que assim vão ser felizes? Nunca vão ser felizes. se vocês viverem pelo Evangelho, todos os problemas vão se acalmar e todos os dias vocês vão ganhar uma nova força, vocês vão ficar cheios de felicidade. Parece que vai ter fardo, vai ser difícil, mas na verdade não é assim. Quando vocês sentirem o jeito que Deus vai lhes conduzir, vocês vão ficar muito agradecidos. No final de Mateus capítulo 28 está escrito o quê? Jesus falou que todo o poder que há no céu e na terra Ele lhe deu para a gente. Então, vai e faz discípulo e pelo nome do Espírito Santo e do Pai batize. Todo o poder eu lhes dou. E depois ele falou, ele falou mais o quê? O que mais ele falou? Respondam alto, por favor. Eu estarei convosco até os confins da terra. Pessoal, pregando o Evangelho, a gente pode ver Deus trabalhando conosco. Por isso, mais do que as pessoas que recebem a salvação através de livro, de televisão, tem muito mais pessoas. a gente começou a vender o livro do Segredo, Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Aí saiu também o livro Quem é Aquele que está arrastando o seu coração. E assim, a gente pregou o Evangelho para muitas pessoas. E os irmãos indo para a viagem evangélica sem dinheiro, não tem uma casa que não tenha o livro do Segredo, Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Então, os pastores falam que o nosso livro, eles falavam que era hereste, mas agora não. Agora falam que são justos. Depois que eles começaram a ler aquele livro, eles já não falam mais que são pecadores. Não tem. Os tardios é que ainda falam que são pecadores. Quando a gente prega o Evangelho, todos falam que são justos, que não tem mais pecado, e agora é mais difícil de pregar o Evangelho, né? Mas, mesmo assim, o Evangelho está sendo espalhado. Hoje de manhã, nós reunimos os irmãos aqui. Pessoal, todos vocês, se vocês viverem pelo Evangelho, quando eu vejo tantas pessoas sentadas aqui, tem muitos países que ainda não tem nenhuma pessoa para pregar o Evangelho. A gente pregou o Evangelho em 80 países, né? Mas, nos países grandes, a gente já pregou. Mas, países pequenos, ainda tem muitos que não entraram no Evangelho. Pessoal, depositem sua vida pelo Evangelho. Entenderam? Seus filhos. Também, preparem ele para serem trabalhadores do Evangelho. Economizem para comer, para gastar, mas pelo Evangelho primeiro, pelo seu reino e a sua justiça. Ofertem pessoal. A vida vai ser bem mais diferente. Tem uma igreja People, é o pastor Oswald James Smith. Esse pastor um dia ele fez um anúncio na igreja dele. Pessoal, pelo Evangelho por um ano, vocês decidam que vão ofertar. Vamos enviar missionários. Esse pastor ele começou a enviar missionários. E depois de um ano, esse pastor perguntou para os irmãos, antes de vocês ofertarem para os missionários e depois que vocês ofertaram, vocês calculem quando foi que vocês tiveram mais abundância. os irmãos recebendo salário, dando oferta, eles não tinham quase nenhuma sobra. E aquele dinheiro que sobrava, eles ofertaram tudo para Deus. então, eles sentiram que eles viveram em maior abundância depois que eles ofertaram do que antes que eles ofertaram. Então, fora do dízimo de gratidão que eles faziam, eles começaram a dar 10% para as missões. E os irmãos começaram a pensar. Sem ninguém deixado para trás. Quando eu ofertei e quando eu não ofertei, nossa, eu tive muito mais abundância. Tá, então, agora vamos decidir a oferta para quando eu gasto para mim. Vamos testar quando eu gasto para mim e quando eu gasto para Deus. e eles decidiram ofertar 100%. E depois de um ano, quando vocês ofertaram 100% e ofertaram 10%, quando vocês tiveram maior abundância? Depois que passou, eles não conseguiram nem comparar que eles ficaram muito mais abundantes. Então, vamos ofertar 100% de novo. E aqueles irmãos da igreja de Toronto, da igreja People Church, quanto eles ofertaram? As pessoas que ofertaram 50%, 80%, e tiveram pessoas que ofertaram 100% do seu salário. Mas depois que ofertaram 100%, como é que é que estava a vida? A vida melhorou muito mais e a cada momento que eles precisavam de alguma coisa, Deus ajudou. Então, naquela igreja, eles enviaram 450 missionários para o mundo inteiro. Então, eles não mandam. não dão dinheiro como a gente, né? Eles mandam para viver pela fé, mas os missionários dos Estados Unidos, quando vão para África, tem os jatos. Vivendo na floresta, eles têm geladeira, bateria. então, pessoas gastam muito dinheiro lá. Então, tem gente que gasta muito dinheiro por causa de um missionário, né? Para fora. Então, uma igreja estava ajudando 450 missionários. Eu também gostaria que os irmãos da nossa igreja corressem pela fé, pelo evangelho, pregando o evangelho, dando todo o seu coração. Pessoal, vamos dar o nosso coração para pregar o evangelho. Vamos ver como Deus vai nos abençoar. Vamos começar. eu dei todas as minhas coisas para o Senhor. Vivendo a minha vida, eu comecei a viver a vida de dar todas as minhas coisas para o Senhor e eu posso viver muito mais abundantemente do que outras pessoas. Eu fico muito agradecido. O irmão do Rio Montanha, começando novamente, ele falou que para começar a viver ele vendeu o violão dele. Então, eu tive que comprar um violão para ele. Porque essa vez que ele foi para Filipinas, ele pegou um violão emprestado. Então, é uns 600, 700 dólares. Então, eu pensei, eu vou comprar um violão para ele. Em Los Angeles tem bastante bom, Será que tem que ir lá? Quando será que eu vou para Los Angeles, né? Porque eu não sei direito sobre essas coisas. Alguns dias atrás, uma pessoa veio para mim, pastor, eu escutei a história do Rio Montanha, e ele me deu, essa pessoa me deu dinheiro para comprar o violão deles. E ontem, os irmãos foram lá para loja e tem um que eles gostaram, quatro mil e trezentos dólares, e eles me deram sete mil dólares para comprar, aí eu falei, sobrou, aí ele, aí eu falei, o que eu faço com esse restante, aí ele falou, ah, pastor, o restante pode gastar quando o senhor for para a conferência, e hoje de manhã, eu dei para eles o dinheiro para comprar o violão e eles compraram, quando eu vejo Deus conduzindo, fico tão agradecido, Deus aparece na nossa vida e ele começa a trabalhar, pessoal, hoje de manhã tem uma coisa que eu gostaria muito de falar para vocês, Deus lhes ama e ele quer ser muito próximo de vocês, não vivem, não vivam assim vagamente, Deus quer se aproximar de vocês, cada vez que tem um momento, ele quer falar com vocês, ele sempre quer estar com vocês, pessoal, embora vocês estejam ocupados, vocês têm que começar a organizar suas vidas, não cumprem qualquer coisa que vocês acham que é bom, comprem só o que é necessário, com certeza, ah, para o evangelho, se eu comprar isso, vai ser bom, ah, isso vai ser necessário na minha vida, mas veja se é necessário para o evangelho, será que isso vai impedir o meu caminho de me aproximar de Deus, então vivam uma vez pelo Senhor, mesmo comprando uma roupa, ah, eu comprando essa roupa diante do Senhor, será que Deus vai se agradar? Ai, que roupa será que agrada a Deus? Se eu casar, ah, qual é a irmã que vai agradar a Deus? Se eu trabalhar, ah, qual é o trabalho que vai agradar a Deus? E orando e perguntando diante de Deus, às vezes a gente pode ficar agoniado, a gente pode se sentir agoniado, mas, se a gente inclinar os nossos ouvidos para Ele, vai chegar um momento, que você vai ter um coração com Deus, vocês vão poder sentir isso, e assim toda a sua vida, se se tornar de Deus, seus filhos, sua família, dinheiro, mesmo surgindo esses problemas, ah, não é, esse corpo não é meu, né, mas vindo a fé que é de Deus, então, Deus realmente vai trabalhar e vocês vão poder descobrir isso, não escutem vagamente a palavra de Deus, ah, é uma palavra boa, não pensem assim, então, pensando na palavra de Deus, pela fé, vocês aceitando a palavra, aquela palavra, depois que tiver no meu coração e conduzir a minha vida, vocês vivam uma vida assim, então, a sua vida vai ser bem diferente, vai ser bem surpreendente, não simplesmente, ah, eu recebi salvação e ficar com o coração arrogante por causa disso, sem pedir para Deus, perguntar para Deus, seguindo seu pensamento, na hora, qualquer coisa que você faça não vai ajudar, vai ser difícil, e assim, vivendo uma vida difícil, depois vai acabar fugindo, vai acabar acontecendo isso, agora, pessoal, nós temos que começar a viver uma vida de cristão, então, no começo, vocês podem não ter tido esse coração, pode ter sido difícil, mas, agora, começando pela conferência, se Deus começar a trabalhar dentro de vocês, isso é muito agradável, a minha filha, quando caiu ácido na cabeça da minha filha, eu não pedi dinheiro para o diretor da escola, eu rejeitei, eu sou servo de Deus, tinha 72 alunos naquela sala, por que caiu justo na cabeça da minha filha, foi Deus quem fez isso, porque Deus me fez passar por essa situação, eu queria saber disso, o importante para mim não era o dinheiro do tratamento, toda manhã eu levava a minha filha para escola, então, ela estava curada, mas, ela estava com curativo na cabeça ainda, eu comprei um chapéu para ela, coloquei na cabeça dela, e quase eu não tinha tempo de conversar com a minha filha, aí, falei naquele momento, aí, eu percebi, ela está com um problema na vida espiritual, na salvação, aí, toda manhã, eu ia, levava ela para escola, aí, quando estava chegando, eu deixava o carro na frente da escola, e explicava para ela mais 30 minutos, então, frequentando aquela escola, ela pôde receber a salvação, né, depois, depois que ela recebeu a salvação, a vida dela começou a ficar muito diferente, depois que ela recebeu a salvação, ela não quis mais ir para os piqueniques da escola, não quis ir para festinha, os estudantes todos estavam bebendo, né, mas depois que ela recebeu a salvação, ela começou a pregar o evangelho dentro da escola, e começou a surgir alunos que estavam recebendo a salvação, um por um, e depois, quando tinha retiros, ela chamava os filhos dos pastores, e muitos desses filhos receberam salvação através dela, fazendo coral graças também, ela não faz pela música, ela faz pela fé, e ela supera todas as dificuldades que existem dentro do coral, coral, programa do coral graças nossa, é de matar, coral canta, daí canta, acha que está cantando bem, e na hora a música já morre, quando chega, é difícil ir subindo, 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 por quê? Por Deus, ela continuamente, o coral está o superando, e o coral está bem mais diferente do que ano passado, está bem melhor do que o ano passado, onde quer que a gente vai, no mundo, qualquer lugar que escute o coral graças, fala, nossa, é a primeira vez que escuto um coral dessa forma, fazendo coral, ou criando os filhos, ou se não se preparando para sua velhice, ou trabalhando, ou dirigindo carro, qualquer coisa que se faça, vocês são trabalhadores de Deus, são servos do evangelho, eu dirijo pelo evangelho, eu trabalho pelo evangelho, para servir a Deus eu ganho dinheiro, para servir a Deus eu estudo, para servir a Deus, eu trabalho, não existe motivo mais feliz do que esse, mas vocês são enganados por Satanás, seguindo a cobiça, vir para a igreja uma vez no domingo, isso não é acreditar em Deus, essa vez, através da conferência, nossa igreja de canar, até agora, eu desejo com que toda igreja viva pela fé, quanto mais você vive, melhor, mais cansado você fica, quanto mais dinheiro você tem, mais difícil é de ofertar, quanto mais você tem, maior é sua cobiça, agora não o que a gente come, não como a gente vive, mas dê o seu coração primeiramente para Deus, e depois Deus vai fazer a nossa vida ser mais abençoada, vejam vocês, com certeza vai ser assim, os pastores, porque não vivem pela fé, a igreja fica difícil, a vida cotidiana fica difícil, os filhos dos pastores crescendo, por que meu pai vive assim, tão difícil, não gosto dessa pobreza, eu não quero viver pelo evangelho, então acaba surgindo esse tipo de coração, os estudantes do News Corpus vivendo um ano pelo evangelho, ficam tão felizes, vem para Coreia, tem bastante comida, tem bastante, tem abundância, passando um, dois anos assim, continua a viver como se não tivesse recebido a salvação, e acaba passando por sofrimento e tristeza, vivendo pelo evangelho, não tem mais motivo do que isso para gratidão, ele me deu um corpo saudável, ele faz eu brigar pelo evangelho, ele faz eu vencer todas as minhas dificuldades, embora eu fale isso, se não sair água no centro de retiro de Tedó, como a gente vai fazer retiro? Então é muito difícil, mas Deus deu água, o caminho, a ponte, Deus conduziu a cada cada momento, quando a gente fez aquela ponte, realmente a gente não sabia fazer uma ponte, a cada momento, eu fico muito agradecido como Deus nos conduz, agora também dentro da nossa missão, Deus está vivo e trabalhando poderosamente, essa vez em Ruanda, a gente recebeu uma carta de como Deus está trabalhando em Beném, como o Espírito Santo de Deus está trabalhando, realmente os trabalhos de Deus que estão acontecendo na África, Camboja, Mianmar, Filipinas, Estados Unidos, centenas de pessoas recebendo salvação, sendo mudadas, é tão emocionante, mas os irmãos da nossa igreja de Cana, estão dormindo, se a partir de hoje a gente viver com um novo coração ia ser tão bom, com duas pessoas chamadas paguksu, igualzinho, um se vivesse pelo evangelho, pela fé, e o outro que vivesse pelo mundo, se tivesse dois paguksu, então se pudesse ter, né, a pessoa que vive pela fé e a pessoa que vive pelo seu método, eu queria mostrar quão diferente é, realmente se eu pudesse fazer, eu queria, se eu não vivesse com fé no Senhor, como eu viveria? o irmão Park Gyeongchang, ele pensou que se ele ganhasse dinheiro no mundo, ele ia ser feliz, mas ele falou que teve muito sofrimento no mundo, a esposa machucou a coluna, não conseguia nem sentar e nem deitar, ela tinha que ficar em pé, ficando vários dias em pé, ela não conseguia dormir, então um dia ela enlouqueceu, ela estava estranha, não dava para segurar aquela loucura da esposa, aí um dia, a esposa se jogou da janela e morreu, sem a esposa, desde de manhã, ele até a noite, tarde da noite ele trabalhava, como não tinha mãe, ele em casa ele não tinha alguém para cuidar dos filhos, e eles ficavam o dia inteiro na rua, e falou que ele sofreu muito, estava agoniado, as pessoas que vivem no mundo vivem em tamanho sofrimento, tem dinheiro, superficialmente não são desprezados pelas outras pessoas, tem bons carros, boa roupa, parece que é bom, mas são tão desprezadas nesse mundo, se a gente viver pela fé no Senhor, Deus nos abençoa, Deus nos dá uma vida abençoada, a gente ganha muitos frutos, e a gente pode viver uma vida glorificando a Deus, Deus falou, ide, por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, eu serei convosco até os confins da terra, depois que Jesus Cristo partiu, não viva mais a sua vida, eu desejo com que vocês sejam pessoas que vivam a vida por Jesus Cristo, e assim, no começo, pode parecer que tem dificuldade, que é difícil, mas, na verdade, é uma grande alegria e felicidade, ano passado, a gente fez a conferência no outono aqui na nossa igreja, naquele tempo, a gente teve muita dificuldade e eu não conseguia dormir muito bem à noite, eu queria deitar e dormir e começou a surgir pensamentos, cálculos, eu andava na rua, mas e esse problema, como eu vou resolver? Mas eu fiquei tão feliz com a conferência, quando eu subia no púlpito, eu começava a falar sobre a Bíblia, toda aquela agonia sumia, quando eu descia do púlpito, todos os problemas já haviam sido resolvidos, tem vezes que eu estou aqui nesse púlpito, eu não sei o que pregar, tem vezes que eu fico revirando as páginas da Bíblia, mas não sei o que pregar, tem vezes que quando eu prego muito, por dia eu prego nove vezes, mas quando eu venho aqui e abro a Bíblia, se o meu coração estiver pertencendo a palavra, toda preocupação e medo perde para a palavra de Deus, surge força, surge esperança, pessoal, isso não é cansativo, parece que não vai dar certo, mas é muito fácil, é o pensamento que satanás coloca, se vocês trabalharem, a vida de vocês é muito cansativa e difícil, vocês têm que trabalhar, mas não querem, mas se decidirem seu coração para viver pelo evangelho, é tão fácil, visitando os irmãos, fazendo comunhão, pregando para o vizinho, fazendo estudo bíblico, distribuindo panfletos, agora, todos nós somos trabalhadores de Deus, pregadores do evangelho, por isso, preguem somente o evangelho, se acabar essa conferência, vai surgir muitas pessoas que vão viver pelo evangelho, se passar um ano, vocês vão estar vivendo uma vida completamente diferente, qualquer dificuldade que tenha, o Senhor Deus vai estar com vocês, ele vai lhes proteger, vai se tornar uma boa oportunidade para vocês experimentarem a isso, por isso, seus filhos também, ensinem, você tem que viver assim, as suas filhas ensinem, os seus parentes, ensinem a eles, vivam pelo evangelho e todos nós, quando ficarmos diante de Deus, que nós possamos pela graça de Deus receber a sua glória, vamos orar, santo Deus Pai, tenho a vida que o Senhor deseja para nós, e tenho a vida que nós desejamos para nós, nós vivemos até agora servindo a nossa carne, nós vivemos uma vida errada servindo a nós mesmos, por isso nós nos arrependemos e a partir de hoje nós queremos somente viver pelo evangelho, somente pelo Senhor, sendo seu servo, queremos servir a Ti, Senhor meu Deus, dê força para os irmãos, dê fé, abra o caminho e os irmãos, que o Senhor possa conduzi-los e os irmãos recebendo a sua condução junto com o Espírito Santo possam pregar o evangelho e ganhar fruto e que a vida deles seja uma vida inteira somente para receber a sua graça, façam estudo bíblico, que também orem, leiem a Bíblia, também preguem, que tudo a gente possa depositar diante do Senhor, que o Senhor possa conduzir a nossa vida, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado.